Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O processo de identificação também se mudou com a vítima do canal relacionado com o ato suspeito. Porta-voz psíquico Octavia da Costa Arauzo Ateten, suspeito na entolo, se submete para o processo de identificação durante a hora de ser no rua, onde prepara a notícia. O processo de identificação também se usa os meios e se usa o modo de funcionar o embasador, onde recebe o tratamento BI e a narrativa, onde recebe a deslocação e a Rai Lior. Cada ano ainda recebeu R$ 400, em vez de 16 pessoas. A vítima de Sérgio Altino Maria Pires informa que, além de ser vítima, que está sendo suspeito, se consegue atender o Rai Lior, onde recebe o bilhete de identidade, o suspeito desligue o telemóvel, onde se acusar com o contato com a vítima. O contato com o vítima não é que se está em telefone, não muda o pará de rai, se entrega a minha entrega, não é que está em clara. Se não custa, não muda o problema, se acusar, 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 se acusar. Então, graças a Deus, a Rai Lior me acompanha. E a semana, eu fui lá em contato com a minha tenta, 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 mas se acusar, se acusar, se acusar, se acusar, se acusar, se acusar, se acusar. É a minha tenta, a minha empresa se acusar, se acusar, se acusar, se acusar, se acusar. O processo não é preciso que se submete ao Ministério Público, não é reencarta a notificação que continuam com o processo selo, na polo severo Clementino Maia, Ziamen.